Na realidade, eu sempre tive fé em Deus, mas eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, nem tinha na minha casa a Bíblia. Eu tinha a minha fé, eu não sabia orar, na realidade, né? Geralmente eu só pedia quando eu precisava mesmo, porque a gente só recorre a Deus em último caso. Quando a gente não tem a fé, é instalada no coração e não entende a palavra. Eu não sabia conversar com Deus, eu não sabia pedir nada a Deus. Eu sentia um vazio dentro de mim. A situação só piorava, cada dia mais ansioso, cada dia mais deprimido e com um vazio enorme, que eu não conseguia encontrar algo que preenchesse esse vazio. E por mais que eu buscasse na minha vida profissional, na minha vida pessoal em si, esse vazio ele sempre preenchia, mas ele sempre meio que voltava novamente. Nós íamos na igreja, você vai em busca de preencher algo que falta, e não sabíamos o que era exatamente. Mas muitas das vezes a gente ia nos cultos e da forma que chegava a gente voltava. Aquela necessidade que a gente tinha, que não sabia o que era, o porquê que sentíamos aquele vazio, a gente chegava e voltava da mesma forma. A agonia do vazio é uma das mais terríveis que existem, pois não se sabe de onde vem, nem o que fazer para sanar esse sentimento. É nesse momento que as pessoas vão em busca de coisas e sensações que prometem deixar a vida completa. Mas isso costuma ser em vão, pois existe um tipo de vazio que o preenchimento só vem através da fé. Eu tinha uma vida vazia, consumista, hoje em dia eu não penso mais nisso. E às vezes a gente dá valor a certas coisas do mundo, achando que isso vai te trazer alegria, mas quando você quer uma coisa, aí daí a pouco você quer uma maior. E aquilo nunca te preenche. Então a Novo Tempo te mostra isso, que você precisa de Deus para ser feliz, mas nada. Tudo aquilo que eu sempre busquei, através do conhecimento da palavra, eu passei a enxergar que aquilo não me traria. Tudo a questão social, a questão de bens financeiros, de mudança de aparência, isso nos traz um certo preenchimento por um tempo, mas não é algo verdadeiro, não é algo duradouro. O que difere da palavra de Deus, o que difere de Jesus, que é algo verdadeiro e que é algo que realmente nos preenche. Ah, eu só posso dizer que é bênção. Que a Novo Tempo ela veio para transformar a minha vida, a vida do meu esposo, a vida do meu filho, a minha família. Então hoje eu posso dizer que não tem mais aquele vazio que a gente sentia. A gente encontrou que esse vazio, ele só é preenchido em Cristo. E hoje a gente vive na certeza de que um dia isso aqui não vai haver mais tanta dor e sofrimento, né? Que Jesus em breve vai voltar. E a gente tem a esperança, o conforto no nosso coração por ter conhecido esse Deus maravilhoso.